Olá, sou Ana Rita, senadora da República pelo PT do Espírito Santo. Estou aqui para pedir o seu apoio, o seu voto no Vicente. O mandato do companheiro Vicente é fundamental para o fortalecimento do movimento estudantil em Nova Andradina e Mato Grosso do Sul. Vicente é referência por sua luta em favor da educação pública, pela defesa do meio ambiente, juventude e dos direitos humanos. Por isso, vote 13444. Vote Vicente, alternativa que dá certo. Para prefeito, vote no Tadal. Vote 13. O que é o que é o que é o que é o que é?